Que dica maravilhosa, viu, Nayana? Um abraço aí pro Rinaldo maravilhoso, tá? Pra toda a equipe dele que tá lá trabalhando, ligado aqui na TV Meio. Agora é o seguinte, Nayana, tem um babado envolvendo o famoso. Quem que foi dessa vez? E é o seguinte, quando envolve o famoso, a gente acha assim, que certas situações só acontecem com pessoas que são anônimas. Você aí que tá passando com aquele problema de que o marido não tá vendo os filhos, vocês estão separados, mas o pai não tá acompanhando. Ou então, o contrário, você não deixa o seu marido, o seu ex, ver os filhos. Você lembra do ator Rafael Cardoso? O ator Rafael Cardoso, ele deu uma revelação agora no último fim de semana. Não, agora... Aí, tá aí, Rafael Cardoso. Então é o seguinte, o ator Rafael Cardoso, ele deu o que falar no último fim de semana, porque ele rebateu o comentário... Não, não é aí, gente, é a primeira, tá? De que ele abandonou os dois filhos dele do casamento que ele teve com a Marina Brite, tá? Disseram que ele havia abandonado, só que ele é o seguinte... Ele falou algo sobre o assunto. É, disseram que ele não via os filhos dele. Sabe o que ele disse? Que ele está impedido de ver as crianças. Ah, então é um caso... Ele não está convivendo diretamente com os seus filhos, porque não... Não é porque ele não quer, é porque não deixam. A ex-mulher dele, a Marina Brite, disse que não vai se pronunciar sobre a declaração do ex-marido para preservar os filhos, porque a decisão, a questão da guarda é uma decisão judicial que ocorre em segredo de justiça. Mas o que é que acontece? Ele deu a justificativa dele porque foram criticados que não viam os filhos e disse que está impedido de ver, né? Ó, será que está rolando uma alienação parental? E esse assunto vale a reflexão. É. Você conviveu com uma pessoa, você gerou filhos com essa pessoa. Então é importante você saber conduzir. O fim da relação não precisa ser algo. É claro que a gente não sabe o que está acontecendo na vida do casal. Mas enfim, será que não é algo que os dois pudessem resolver conversando sem precisar envolver a justiça, né? Afinal de contas, é filho, é família. E outra coisa, Nayana, se não deu certo o relacionamento entre o homem e a mulher, mas os filhos para sempre vão existir. É, e serão filhos para sempre. Serão filhos para sempre. Não existe ex-filho, ex-filha. São filhos. E aí, assim, como você falou, a gente não sabe o que está de fato acontecendo. Mas assim, será que precisa ir na justiça? Por que não entraram os dois numa linha? Olha, você vai ver os filhos, dia tal, dia tal, eu vou ver dia tal, dia tal. E aí resolvia tudo na questão boa, né, Nayana? Pois é, vai precisar conviver, né, gente? Porque é pai e é mãe, então vai ter que conviver. Não tem jeito. Tem que ter.